Despertemos, oh irmãos Assim Deus me revelou Pra não ficar aqui dizendo A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou Pra não ficar aqui dizendo A igreja Cristo levou No grande arrebatamento Vai ser dia de horror Os murmuradores chorando Dizendo a igreja Cristo levou Mentirosos e feiticeiros A Bíblia sim falou 21 e verso 8 Dizendo a igreja Cristo levou Devemos andar na luz Como ele na luz andou Pra não ficar com os ímpios Dizendo a igreja Cristo levou 21 e verso 9 O anjo assim falou Vim te mostrar a noiva A esposa do Salvador Este dia é de tristeza É um dia de horror Mas a igreja já está na glória Aleluia com o Salvador O dirigente é escalado Esta hora não chegou Foi um desviado Foi um desviado que disse assim A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou A igreja Cristo levou Foi um desviado que disse assim